Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não ouvem nem a João, nem ao Filho do Homem. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus às multidões, Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo, Tocamos flauta e vós não dançastes. Entuamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, Ele está como um demônio. Veio o Filho do Homem, que come, bebe e dizem, É um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Jesus, neste Evangelho, fala da infantilidade daquelas pessoas que não tinham a capacidade suficiente de compreender a mensagem do reino de Deus. Ele não estava fazendo o mau juízo das crianças, mas fazia juízo de adultos, que ao invés de se comportarem como adultos, comportavam-se como crianças, cujas preocupações são outras e, na maioria das vezes, sem compromisso. E agindo como crianças, também não foram capazes de perceber a riqueza do anúncio feito por João Batista e, igualmente, não compreenderam a mensagem de Jesus. Triste é saber que quem desqualificou João Batista e o próprio Jesus eram os responsáveis pelo templo. Eles é que qualificavam e desqualificavam quem eles queriam diante do povo. Para nosso agir vicentino, não podemos nos deixar envolver por estes radicalismos, polarizações existentes em nossos dias. Ouvimos críticas ao Papa Francisco feitas por católicos que acreditam terem mais conhecimento que toda a tradição da igreja. Que nos coloquemos numa atitude de serviço, em defesa da verdade e da vida. E qual a melhor maneira de fazermos isso? Servindo aos pobres com alegria e doçura. Oração pelas vocações vicentinas Senhor, mandai bons operários à vossa igreja, mandai missionários e missionárias, como convém que sejam, para que trabalhem de modo eficaz na vossa vinha. Pessoas, meu Deus, desapegadas de si mesmas, das suas comodidades e dos bens terrenos. Não importa se em pequeno número, contanto que sejam bons. Senhor, concedei esta graça à vossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Que Deus, nosso Pai, por intercessão de São Vicente de Paulo, de Santa Luísa de Marilac, e todos os santos e santas de nossa família vicentina, venha sobre vós a bênção de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que todos tenham um ótimo dia. Fiquemos em paz. Que Jesus e Maria vos acompanhem. O Senhor esteja convosco. Obrigado.